Quase 30% dos brasileiros sobrevivem hoje com menos de 500 reais por mês. Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e não tem dinheiro para colocar comida na mesa. Liliane recolhe material para reciclagem na feira de São Joaquim. Com esse trabalho, a catadora tira por dia de 10 a 15 reais. Dinheiro que mal dá para ela e as duas filhas conseguirem comer. E no final da tarde, Liliane ainda pega na feira os alimentos que teriam como destino o lixo. Tudo o que consegue catar garante a refeição da família no dia seguinte. Falta muito. É porque fica o básico. Ai moça, eu vou chorar. Aí fica o básico. Aí todo dia tem que vir para não faltar o básico na panela. A filha nem para a escola esse ano foi. Nenhuma das duas. Porque eu não tive condições de botar na escola por causa de gasto de material. Hoje a nossa equipe esteve na casa da catadora no subúrbio ferroviário de Salvador. Na moradia humilde, que não tem geladeira e somente uma cama improvisada para dormir, a família sobrevive com 300 reais por mês e não recebe o auxílio do governo que foi bloqueado. Aos prantos, Liliane conta que somente as duas filhas, uma de 12 e a outra de 10 anos, tinham se alimentado pela manhã. Arroz com calabresa. A refeição será a mesma no almoço. Todo dia a mesma coisa. Tem vez que não desce. Como hoje mesmo. Já tem mais ou menos três dias que a gente está comendo isso aí. Não tem vez que não desce. A fome não chega. Assim como Liliane, quase 30% dos brasileiros sobrevive com menos de 500 reais por mês. A família faz parte dos 13% da população que está abaixo da linha da pobreza e passa fome por não ter dinheiro suficiente para comprar comida. E essa dificuldade de comprar os alimentos é influenciada pela inflação acumulada em quase 10% de janeiro a setembro deste ano. É a maior alta nos primeiros oito meses dos últimos 28 anos, desde o início do plano real. Imagine para um trabalhador que ganha até um salário mínimo e alguns, a gente sabe disso, ganham até menos que isso. Você ter um impacto de 5, 10% de aumento no custo de vida, isso vai impactar muito para essas pessoas. E aí o reflexo disso são pessoas extremamente beirando a linha da pobreza, pessoas que ficam sem condição de comprar o básico dos alimentos para as suas famílias. No mercado, Cláudia olha para a prateleira, anota o preço e faz a pesquisa. Mais da metade do salário da técnica de enfermagem é para comprar alimentos. E olha que a quantidade só tem diminuído. Cada dia que passa aumentando tudo, a cebola que estava no outro dia estava de 4, 5 reais, já está de 7, 8 reais. Então a gente tem que pesquisar o óleo também, o café. Aí tudo aumentou, né? Aí a gente tem que pesquisar aqui, pesquisar ali, na feira, para ver o lugar que tem mais em conta para poder comprar. E aí Obrigado. Obrigado.